E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nós literalmente vamos ver bebês lutadores. Fala Carleta. Salve rapaziada, firmeza. Então, pra contextualizar vocês, o Carleta me mandou esse exato vídeo, que eram stories do Instagram. Ei, 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 ei. Não paga o mundo, não paga o mundo. Aí, 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 aí. Mano, chutou o celular. Cara, é verdade. Só pra distrair. Ei, ei, ei. O criatodinho fica fugindo. Olá, velho. Agora que o negócio fica sério, né? Olá, mãe. Pô, velho, essas crianças russas são forte mesmo, né? Enfim, galera. Então, esse foi o vídeo que o Carleta me mandou e eu tava tendo a mesma reação que vocês devem estar tendo. Que porra é essa, velho? Cara, a partir do primeiro momento que eu vi esse vídeo, eu achei um absurdo. Eu não conseguia parar de ver, velho. Eu falei, cara, preciso mostrar pro BH. Cara, isso aqui é genial. Eu pesquisei e fui descobrir. Que porra é essa? Literalmente, né? Que porra é essa? Literalmente é um absurdo. Porra, é permitido na lei da Rússia as crianças brigarem? Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Será que são crianças mesmo? Daí, eu pensei que era na Rússia. Eu falei, cara, é possível que sejam. Então, eu achei uma tradução do que aconteceu pra gente entender melhor o que eles estavam falando. E aí, a gente descobriu que, na verdade, isso é uma luta UFC entre anões. Anões, que, na verdade, não parecem muito anões, né? Eles parecem muito criança, né, cara? Talvez os anões russos sejam diferentes. Um pouco diferentes, pelo visto. Enfim, a gente vai se aprofundar mais nessa história durante o vídeo, mas se liga nessa apresentação da luta. Tadjiquistão, mano. O Tadjiquistão é a menor nação da Ásia Central em termos de área. O seu relevo é montanhoso e o país não possui qualquer contato com o mar. Além disso, sua população possui uma altura média de 60 centímetros. Bom, mas agora que vocês já entenderam mais ou menos do que se trata, vamos ver algumas informações sobre essa luta. Tipo, quem são esses lutadores e quando ela vai acontecer. Então, eu encontrei esse site suspeito, que teve uns 4 ou 5 vírus no meu computador depois que eu entrei, mas ele tem algumas informações sobre os bebês lutadores ou anões, então valeu a pena. Hasbulla Magomedov vs. Abdurhozik. Carleta, por favor, leia o nome dos lutadores. Hasbulla Magomedov vs. Abdurhozik. Hasbulla Magomedov vs. Abdurhozik. Não trava a língua o nome dos russos, né? Isso se refere a uma luta de MMA que suspeita ter acontecido em 18 de maio de 2021. Então, é um negócio meio misterioso, assim, tipo, não tem muitas informações sobre o que tá acontecendo. Por isso que a gente realmente tá indo a fundo nisso. Pelo visto, a luta não aconteceu ainda, né? Pelo TikTok dele e tal. Eu acho que não, é. Ele tá se preparando ainda, ele tá se preparando pra luta. Mas calma, eu ainda não mostrei o TikTok pra galera. Por favor, Carleta dando spoilers aqui. Desculpe, desculpe. Ambos adolescentes com complicações médicas que os fazem parecer muito mais jovens do que eles são. Ah, isso aqui é uma tradução bem tosca, tá? Não é? O site não tá em português. Enfim, mas aqui tá dizendo que eles têm uma doença que faz com que eles pareçam muito mais jovens. Você percebeu isso? Cara, eu nem tinha notado, na verdade. Pois é. A luta foi comandada pelo lutador de MMA, Ash... Ashab Tamaev. Ashab. Olha que filhinho bonito, vou chamar ele de... Ashab. O que que pensa um pai russo, né, mano? O evento foi criticado pela Associação Atlética de Anões da Rússia, por ser explorador. Associação Atlética de Anões da Rússia. Uma coletiva de imprensa viral para a luta foi realizada, mas a filmagem ainda não foi divulgada. É, esse site tá um pouco atrasado. Eu já mostrei as filmagens pra vocês, né, galera? É, mídia e BH. Só informação em primeira mão, direto da Rússia. Agora vamos falar sobre o primeiro lutador, Hasboula Magomedov. Ó, tá aprendendo a falar russo já. Hasboula Magomedov. Agora eu vou repetir até o fim do vídeo. Pronúncia perfeita. Também conhecido como Mini-Khabib. Por sua semelhança com o lutador de MMA, Khabib Nurga-Gomedov. Será que esse cara é anão também? Não, porque ele é o Mini-Khabib. E o Khabib normal é o lutador, cara. Enfim, mas ele começou a postar conteúdo cômico no Instagram em novembro de 2020 e ganhou uma base de fãs significativa nos seis meses seguintes, com mais de 220 mil seguidores em maio de 2021. Ele também é conhecido como General Vegorogi. Só apelido foda, né? Nossa, eu queria ser o General Vegorogi. Enfim. Khabib Junior Funniest Moments. Ah, eu vou ter que clicar nisso rapidinho, galera. Daí a gente volta pra matéria. Passar uma lei com o garadinho do céu. Ah, mano, ele é muito pequeno, velho. Não, não é muito simulitário. Cheque que não é o papo dele. O cara nem sentiu. O cara falou, meu, que porra foi essa? Meu Deus, será que bateu uma mosca aqui na minha cara? E tudo que ele faz é engraçado, né? Só por ele. Ele faz qualquer coisa normal. Tipo, olha, eu vou comer. Comédia. Comédia. Eu preciso ficar pensando em piada. Ele só existe. Mas vamos voltar aqui para o que interessa. A matéria em primeira mão. Não vi nenhum youtuber falar sobre isso ainda, né? Eu nunca vi também. Só russos. Rasbula ganhou um número significativo de fãs por meio do TikTok em abril de 2021. Quando os usuários começaram a repassar clipes dele e a usá-los em vários memes. Exemplos mostrados abaixo. Deve ter alguma coisa engraçada. É impossível não ter uma coisa engraçada. Esse primeiro ali parece muito bom, velho. Ele tá dirigindo uma Mercedes. Tá ligado? Assalamualaikum. Será que é permitido ele dirigir? Ele tem 18 anos. Então, lá. Deve ser permitido ele dirigir. Ou será que a condição dele impede que ele tenha carteira de motorista? Cara, a única coisa que eu sei é que é muito engraçado dele dirigindo. Se for ilegal, é um puta desperdício. O governo tem que ser muito burro para impedir isso. Os caras têm que ser muito cuzão. Isso acontece. Eu não vejo nenhum motivo. Vamos voltar para a matéria. Alguns dos conteúdos mais populares de Hasbulla mostram ele se fazendo passar pelo lutador de MMA, Khabib Nurmagomedov. O que é essa porra aí? Horário do anticoncepcional, né? Era isso mesmo? Era isso mesmo. Alguns dos conteúdos mais populares de Hasbulla mostram ele se fazendo se passar pelo lutador de MMA, Khabib Nurmagomedov. De quem algumas pessoas acreditam ele ser parente. Foda-se o Khabib. Foda-se. A gente tá aqui pelo Hasbulla. Exatamente. Você tá lendo muito bem já o nome desse cara. Ele tá dominando o russo já, né? Eu sou praticamente um russo. E eu acho engraçado, por que chamar ele de Mini-Khabib? O Khabib que tem que ser chamado de Mega-Hasbulla. Quem é Khabib perto de Hasbulla? Quem é Khabib perto de Hasbulla? Ó, e os dois ficaram amigos depois de um tempo e Hasbulla logo se inspirou para treinar e se tornar um lutador de MMA. Por que não, né? Por que não? Você enxerga por que não? Não vejo motivos. Acho que ele pode dar um excelente lutador de... Ele dá mesmo em qualquer um, né? Claro. MMA de anões. É isso. Antes que a gente perca o rumo aqui do vídeo, vamos agora falar do próximo lutador, Abdu Rozic. Que eu humildemente tô torcendo pra ele. E você, Carleta? Cara, só pra ser contra você, eu vou torcer pelo Hasbulla. Então, beleza. É que o Abdu me lembra eu quando era menor. Abdu Rozic é um famoso cantor de 17 anos do Tajikistão, que teve raquitismo não tratado quando criança. O que o fez parar de crescer. Rozic ganhou um número significativo de seguidores devido a sua música. Com mais de 787 seguidores... 787 mil, desculpa. Seguidores no Instagram. Bota uma música dele pra gente escutar, por favor. Eu preciso escutar ele cantando. Na moral. Vamos lá. Começa com uma produção sinistra. Ó. Ele é uma mina. Até? Cara, esse é o menor player do YouTube que eu já vi na minha vida. O bagulho não é chegar perto da tela. Eu acho que tem um Fullscreen aqui. Agora sim, bora. Cara, eu achei engraçado, mas estranhamente bom pra caralho também. É, cara. Boa produção no vídeo e tal. Boa produção, a voz e tudo. Será que ele faz canções de amor? Tá apaixonado, cara? Não, eu fico pensando se ele já teve, tipo, relações amorosas para fazer músicas de amor. Você tá pensando se ele teve relações amorosas, mano? Não, eu fui longe. Não, eu fui longe, eu fui longe. Que porra é essa? Enfim, eu não vou colocar muito mais do clipe dele, porque não é um vídeo sobre o clipe dele. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar porque pode dar copyright. E também porque nós temos interesse na luta. Não na carreira musical de Abdo Rosic. Então aqui vamos ao que interessa, Hasbulla versus Rosic. Em 15 de maio, Hasbulla postou uma imagem de si mesmo enfrentando Rosic no Instagram. 15 de maio, um dia que nós nunca esqueceremos. Nos dias que se seguiram, Hasbulla, Rosic e o lutador russo de MMA, Asshab Tamaev. Nossa, mano, a mãe desse cara odeia ele, né? Eu vou sonhar com esses nomes à noite, velho, cara. Eles promoveram a luta, atraindo interesse viral. Concordo, cara. Eu fiquei muito interessado quando eu vi essas crianças. Eu não consegui parar de assistir, tanto que estamos até agora, hein? Eu tô há dias que eu só consigo pensar nisso, velho. Eu vou dormir pensando anões russos lutadores. Quando será tão esperada a luta? Só sei que eu não vou conseguir sobreviver sem ver essa luta. Eu tô muito ansioso. Não posso esperar para ver o resultado e eu ganhar a aposta com você. Não, cara. É óbvio que vai dar... Rosic. É óbvio que vai dar Rosic. Coloque nos comentários aí qual é o seu preferido. É, vocês estão aí com o Carleta no time Rasbula ou no time Rosic? Com BH. Escolham o seu lado. Mas em 17 de maio, Tamaev postou uma coletiva de imprensa pré-luta. 37 minutos entre os dois, no qual eles discutem e lutaram fisicamente várias vezes no YouTube. Obtendo mais de 11 milhões de visualizações em 10 dias. Que foi o vídeo que você mostrou só, tipo, complemento falando isso. Que foi o vídeo que eu mostrei, complementando, falando isso. Obrigado. E os dois, né, são... Bom que os dois são, né, tem a mesma... Condição... Condição... Física. Física. Pra poder ter uma luta. Caralho, isso. Nossa, esqueci de tirar o microfone do Carleta. Ele que trouxe esse tema aqui, galera. Ele que me mostrou isso. Mas enfim, a gente vai ver algumas provocações que estão sendo feitas aí nessa contagem pré-luta. E estamos muito ansiosos pra que ela realmente aconteça. Traduzindo, vamos ver alguns TikToks dos lutadores. Primeiro vamos ver os posts do Hasbu. Lá. É que o apelido dele é Hasbu, mano. Meu Deus, mano. Do nada o bicho mandando uns drift, velho. Olá? Cara, você também tá com a sensação de que os seres humanos, se eles fossem todos em tamanho menor, o mundo seria um lugar melhor? Seria mais feliz? O mundo seria maior daí, né, também. O mundo seria maior? Todo mundo ia morar numa mansão. Cara, os seres humanos são muito grandes, cara. A gente precisa encolher. Imagina um prédio de, tipo, 100 andares. Cara, imagina se um cientista desenvolve uma fórmula pra que ninguém cresça mais. Aí todo mundo fica pequeno, a gente come menos, gasta menos recurso. Todo mundo mora em mansão. É muito mais barato ter um carro. Enfim, cara. Cara, eu acho que eu acabei de resolver a maioria dos problemas da humanidade. Cara, genial a sua ideia. Agora vamos voltar ao algo mais genial ainda, que são vídeos dos anões lutadores. Eu queria ver um dele comprando cerveja. Cara, eu queria ver ele dando aquele drift lá, mano. Lembra? É, a gente tinha visto um dele dando um drift. Onde que tá, cara? Olha que engraçado aquele comentário ali. Tem entre 4 e 85 anos. Ele é uma espécie de, tipo, Benjamin Button, assim, né? Ele tem uma carinha, ele é velho, mas ele é um... Exatamente, cara. Já viram esse filme? Enfim, agora que a gente já viu um pouco do Rasbula, vamos ver mais do outro lutador, Abdul Rosic, que é o que eu estou torcendo. A gente pode perceber que um tem um estilo mais agressivo, com carros, etc. Metendo louco. E o outro talvez seja um cara mais calmo. Um pouco mais apaixonado. Um pouco mais apaixonado, cantor. Um sedutor de mulheres, um garanhão, talvez. Com certeza. Nossa, aqui é uma briga de rua dele. Ele também é violento, querendo ou não. Não, mas esse daí é o Rasbula e ele, velho. Cara, ele parece muito comigo, menor. Olha o bicho no hype, velho. Supreme, coisaralha. O que mais você quer, mano? É esse. Olha o drip do Abdu. Vai segurando, vai segurando. Hashtag tinha Abdu nos comentários, porra. Agora vamos ver um vídeo foda do Rasbula. Até a noção de velocidade deve ser maior quando você é menor, né? Já pensou nisso? Olha o tamanho do hambúrguer, cara. Mano, nós que temos que comer dois hambúrgueres desses pra ficar satisfeito, pra ele é meio. Olha o tamanho, vê na mãozinha dele. Enfim, galera. Mas então, esse foi o vídeo. Qualquer informação nova que surgir aí sobre essa luta, eu trago pra vocês. E temos aqui, pra terminar, um tweet do Rasbula, pra que todos vocês acompanhem, informando sobre o acontecimento da luta. E uma data ainda não definida, ou talvez a luta já tenha acontecido, não sei, cara. Tá muito misterioso esse caso, velho. Além de ser uma luta totalmente bizarra, eles causaram todo um mistério por detrás da parada, pra tornar mais... Eu quero muito ver isso acontecer. Virar o possível. Mais viral possível, porque ninguém sabe o que tá acontecendo. A gente só tem poucas informações sobre os dois, e que é muito legal, cara. É muito engraçado. Não sei, eu gostei muito disso. Mal posso esperar para a luta do século. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Uma boa semana a todos. Tamo junto. Tchau. Dá tchau pra galera, Carleta. Tchau, galera. Valeu.